Música Música Sonhar Eu te adoro Sonhar Chega mais aqui, fica bem juntinho Sonhar E vamos nessa festa fazer um trenzinho Você vai na frente, eu vou atrás Atrás de mim um outro Música Sonhar Ai, que louco Oh, Sonhar Ei, você deixou de ser Aquele tempo Oh, Sonhar Você doeu mais, fica bem Eu sou capaz Dizem que eu sou Um cara legal Eu traço com brindos Dizem sexo anal Sonhar Vou cair de boca Oh, Sonhar Mas eu sei que te ganho E você sabe disso Eu só quero te domer Eu não quero um compromisso Só enraal Meu amor Eu te amo